Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Brasil é prata na canoagem de velocidade. O baiano Isaquias Queiroz conquistou hoje o segundo lugar no pódio na modalidade C1 Mil Metros, um feito inédito para o país. E o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, aproveitou os Jogos Olímpicos para promover um debate sobre o papel das comunidades tradicionais na preservação do meio ambiente. Produtos que vêm da floresta e ajudam a conservá-la. A atividade das populações tradicionais que vivem em áreas de conservação une geração de renda e preservação ambiental. E as políticas públicas voltadas para essas comunidades foram tema do debate parceiros da natureza. Representantes das associações produtivas contaram como é o trabalho. Hoje a gente tem como missão da instituição gerar benefícios sociais, econômicos, tudo isso com a legalidade, respeitando também a questão dos costumes tradicionais, dos costumes das populações tradicionais. Existem atualmente no Brasil 83 unidades de conservação em que vivem povos e comunidades tradicionais. E o Ministério do Meio Ambiente desenvolve políticas públicas para fortalecer as atividades dessas populações e assim conservar a biodiversidade. A principal política é o reconhecimento desses territórios, né? É reconhecimento e a criação desses territórios pelo decreto da Presidência da República. Porque a gente precisa de proteger esses territórios e dar garantia para que essas pessoas permaneçam nesse território. E ainda falando em respeito ao meio ambiente, a Embrapa desenvolveu uma solução sustentável para combater praga que atinge lavouras de arroz e soja. O repórter Ney Pereira tem as informações. As principais pragas que atacam as lavouras de soja e arroz são os percevejos, também conhecidos por Maria Fedida. A Embrapa desenvolveu uma tecnologia para atrair esses insetos e assim saber a época certa de aplicar os inseticidas. O doutor Miguel Borges é o coordenador da pesquisa aqui na Embrapa e vai explicar para a gente como é que funciona essa tecnologia. Doutor, trata-se de uma armadilha, né? É, uma armadilha que contém a substância química utilizada na comunicação química desses insetos. Nós colocamos em armadilhas e levamos para o campo. Qual o papel disso? Então, essas armadilhas no campo vão fazer a mímica do inseto liberando o firomônio para atrair o parceiro para acasalamento. Uma vez que eles vêm pensando em encontrar o parceiro, eles vão ficar retidos nas armadilhas. O controle de percevejo são feitos de forma, por calendário ou então por observações visuais no campo. Então, vê um percevejo, vê outro. Ali, muitas vezes não distingue se é um inseto benéfico, se é praga realmente. Então, a armadilha vai poder dizer exatamente para o produtor. A Embrapa já patenteou o produto e a expectativa é que a empresa licenciada coloque o produto no mercado ainda este ano. De Brasília, Ney Pereira. E olha, 20 estados vão receber recursos para a construção de polos do programa Academia da Saúde. A repórter Gabriela Noronha tem as informações ao vivo pra gente, direto lá da Esplanada dos Ministérios. Oi, Gabi, boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde. Isso mesmo, o Ministério da Saúde liberou 1 milhão e 700 mil reais para a construção desses polos do programa Academia da Saúde em 20 estados. A ideia é incentivar a prática de exercícios físicos, ampliando a infraestrutura, comprando equipamentos adequados e na contratação de profissionais qualificados. O recurso é repassado regularmente para as secretarias municipais de saúde. O repasse é um incentivo do governo federal em parceria com os estados e os municípios. Ao todo, o Ministério da Saúde já investiu 367 milhões de reais na iniciativa. Outro objetivo do programa é também ajudar na prevenção e no controle das doenças não transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis, apontando a atividade física como uma das principais ações de intervenção sobre os fatores de risco dessas doenças. Obrigado, Gabriela, pelas informações e as tropas federais vão permanecer no Rio Grande do Norte por mais oito dias. Os militares apoiam as ações de segurança pública na região da Grande Natal. Vamos colocar aqui a repórter Paola de Hort, aqui no telão, que tem as informações para a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Olá, Paola. Oi, Leandro. O presidente em exercício Michel Temer autorizou a prorrogação da permanência dessas tropas depois de um pedido do governador do estado do Rio Grande do Norte, Robinson Faria. As tropas que fazem parte da Operação Potiguar, elas estavam na cidade de Natal desde o dia 4 de agosto e agora devem permanecer até o dia 23. São 1.200 homens das Forças Armadas, do Exército e da Marinha e que eles estão atuando para diminuir, para conter a onda de violência e ataques contra prédios e veículos públicos, depois que um bloqueador de celular foi instalado na penitenciária de Parnamirim, que fica na Grande Natal. E, Leandro, o presidente em exercício Michel Temer se reuniu hoje pela manhã aqui no Palácio do Planalto com o Conselho Nacional do SESI, que é o Serviço Social da Indústria. Esse conselho é composto por representantes dos empresários, dos trabalhadores e do governo e participaram dessa reunião. O presidente do conselho, que é o João Henrique de Almeida, ele deu uma coletiva agora há pouco e ele disse que os empresários vieram apresentar propostas para o governo e também dar apoio ao presidente em exercício Michel Temer. Ele também participou dessa reunião o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Robson Braga de Andrade, que disse que pesquisas recentes têm mostrado que a confiança e a expectativa dos empresários estão voltando a crescer. Leandro, nesse momento, o presidente em exercício está reunido com o presidente do Senado, Renan Calheiros. E pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer lamentou a morte do ex-presidente da FIFA, João Avelange, João Avelange que havia completado 100 anos e que, segundo o presidente em exercício, representou muito para o desenvolvimento do esporte e também do nosso futebol. Leandro. Obrigado, Paulo, pelas informações. O João Avelange que, inclusive, disputou uma Olimpíadas pelo Brasil em 1936 nas Olimpíadas de Berlim, capital da Alemanha. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho